Oiê! Hoje vou te mostrar como fazer umas brusquetas, gente, brusqueta caprese. Maravilhosa de fazer, tão facinha, tão facinho. Vou usar até a torradeira. Ah, eu não tenho torradeira. Se eu não tiver torradeira, faz do mesmo jeito que eu vou te mostrar aqui, só que você faz na frigideira, que também fica legal, tá? O que a gente vai fazer, ó? Vou pegar a manteiga. Manteiga tem que estar assim, ó, pastosinha, tá vendo? Ó, com alho. Alho aqui, bem amassadinho. Ai, gente, isso fica tão gostosinho, tão gostosinho. O que a gente vai fazer? Vou misturar a manteiga com o alho. Você sabe que há um tempo atrás, eu ensinei a fazer uma manteiga com ervas, pra gente usar pra fazer carne, pra pôr na carne. Fica maravilhosa. Deixa eu pôr tudo aqui, vai ficar mais fácil. Fica maravilhosa. Se você quiser fazer a brusqueta também, com uma manteiga daquela de ervas, pode também ficar legal, tá? Eu resolvi fazer essa só com alho, porque como ela é caprese, se a gente coloca coisa demais, eu acho que vai tirar o sabor. Porque a gente ainda vai ter o pesto, depois por cima, tá? Ó, misturou. Alho fresco, espremidinho, com a... com a manteiga cremosa. Pão italiano. Esse que a gente compra já fatiados, tá? Se você quiser, passa pouquinho que nós vamos pôr na torradeira, tá? Se você quiser colocar, fazer de outro formato, redondinho, isso aqui, pode também. Ó, coloque ela aqui, desce e vamos deixar ela dourar. A parte da manteiga com alho é essa. O que a gente fez aqui, ó? Eu já separei o tomate em rodelinhas. Pode fazer, se você quiser também, com o tomate, aquele pequenininho, sabe? Cereja. Só que eu quis fazer o tamanho da rodela de tomate, mais ou menos com o tamanho, ó, da mucela de búfala. Que a ideia é a gente fazer assim, intercaladinho, até chegar no topo ali, no finalzinho da brusqueta. Fica bem legal. Ó. Ai, que cheirinho bom. Olha, gente, já torrou. Olha que delícia que ela fica. Na torradeira, você vê, ela fica mais bonita ainda, ó. Olha essa, que delicinha. Ai, gente, muito boa. Viu? Não faz fumaceira, fica bonitona. Vai ficar bem legal. Vamos montar ela. O que nós vamos fazer? Já colocamos aqui a manteiga com alho. Então, eu vou fazer um tomate e uma mussarela. Um tomate, uma mussarela. Aqui a gente comprou a pecinha de mussarela de búfala, e aí a gente foi cortando, aleatoriamente. Então, até legal você deixar assim, uma mais altinha, outra mais fininha, mais grossinha, mais fininha, não tem problema. Ó, e aí vem e deita aqui. Olha que fofa que fica. Aí o outro é a mesma coisa. Não vou colocar o pesto embaixo, gente, senão vai amolecer a brusqueta. Se você quiser, depois, colocar até o pesto embaixo e já servir, também pode. Se você for esperar um pouquinho pra servir, aí eu acho melhor não colocar. Mas se é colocar por baixo, eu gosto. Já coloca e já serve, tá? Aí, eu vou pôr aqui pra gente já... pôr no pratinho que a gente vai servir. Olha que lindinha que ela fica. Muito fofa, né? Ó. As duas brusquetinhas. Sabe o que eu já fiz aqui? Eu já fiz no canal do YouTube mesmo? Brusqueta de chimê. Nossa, eu nunca imaginei que ficasse tão gostosa até o primeiro dia que eu comi. Maravilhosa. O que vamos fazer, ó? O pesto. Aí vai do gosto freguês. Gosta demais, gosta de menos. Eu gosto demais. Gosto demais de pesto. Ó, aí você vem, joga aqui. Vai ficar tão lindo, né? E sem falar que é gostoso. Joga no meinho pra cá e dos ladinhos do tomate. Dá moçada de búfala. Eu gosto também de colocar orégano. Porque eu sou fã de orégano. Minha irmã Carla odeia orégano. Então, se você tem alguém na família como a Carla, não coloca orégano. Aqui, as folhinhas de manjericão da nossa altinha. Ah, eu vou pôr isso aqui aqui pra ficar bonitinho. Eu adoro essas folhinhas. Olha, ó. Que lindo. Tá pronto, gente. É só comer. Olha isso. Já vou provar já? Aproveita. E não esquece. Você já me segue nas redes sociais? Só colocar arroba Cachafonseca. Tem o site tvcachafonseca.com.br com muita receita, muita dica. Tem pautas médicas, viu? Assuntos médicos importantes. Vai lá. Tem ainda receitas pra quem tem restrição alimentar. Vocês que sempre pedem dicas lá, tem com grandes profissionais, tá? No YouTube, TV Cachafonseca. E de segunda a sexta, na tela da Band com o melhor da tarde. Ai, gente, olha isso. Ai, não fica linda? Ouça só eu que acho linda. Olha. Vamos ver se ficou bom? Hum! Dos deuses. Faz depois enquanto que você achou. Beijo. Até a próxima. Hum! Hum!